Se o tempo passou e não fui feliz Sei lá das razões, foi Deus que me quis Você me propôs e não fui capaz Mas pouco de mim, até nunca mais A dor que passou, deixou cicatriz Pois aquele amor já tinha raiz Profunda no coração Foi tão ruim a raiva Agora me deixe ir Adeus, eu vou fugir da ilusão Parabéns pra você Por tentar me enganar Deferir o prazer Nunca deixo um lugar Me querer por querer Pra depois te negar a decisão Abusar sem pensar Foi demais pro meu coração O azar é seu Se daqui pra frente esta saudade Em sua vida for metade Por favor não vem me procurar Se o tempo passou e não fui feliz O azar é seu O azar é seu Se daqui pra frente esta saudade A esta saudade Em sua vida for metade Por favor não vem me procurar Se o tempo passou e não fui feliz Sei lá das razões Foi Deus que não quis Você me propôs e não foi capaz Fez pouco de mim Até nunca mais A dor que passou Deixou cicatriz Pois aquele amor Já tinha raiz Profunda Do coração Foi tão ruim Amar em vão Agora Me deixe ir Adeus eu vou fugir Da ilusão Parabéns pra você Por tentar me enganar Me feri o prazer No capricho vulgar Me querer por querer Pra depois te negar a decisão Abusar sem pensar Foi demais pro meu coração O azar é seu Se daqui pra frente esta saudade Em sua vida for metade Por favor não vem me procurar Me procurar O problema é seu O problema é seu Se daqui pra frente esta saudade Há esta saudade Em sua vida por metade Por favor não vem me procurar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá 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 Por favor não vem me procurar